ah se eu te pego me enganando Cacau o negócio é o seguinte vou vir eu encher como tu não participou do amigo secreto teve amigo secreto tu vai ganhar um presente um presente de natal cadê? me dá que é isso? que pacote é esse? feliz natal Cacau como que eu abro isso aqui? tá cheio de nois isso ai quero ver tu desamarrar tudo hein pera ai então já? mas que rápido ai eu acho que eu não tirei o preço não interessa deixa eu tirar o preço aqui Cacau olha ai o que tu fez desculpa não adianta pedir desculpa me devolve eu vou arrebentar tudo meu Deus Cacau tu quebrou até a caixinha viu só? meu Deus calma Cacau eu abri a pra ti e abri o que? pelo amor de Deus Cacau sai fora me gera deixa que eu abro agora não adianta mais tinha que ter me ajudado antes olha uma noz como que eu tirava daqui? quero ver tu tirar daí agora ah tu duvida é? não precisa quebrar o pote Cacau eu vou tirar como daqui sua bruxa? meu Deus eu ia usar a caixinha pra ano que vem ainda bem que eu quebrei no ano que vem eu quero 100 caixinhas pera ai eu te ajudo eu te ajudo aqui me ajuda nada meu Deus do céu não pera ai pera ai calminha 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 deixa eu pegar deixa eu pegar não vai não quero a caixinha é minha bota aqui Cacau 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 vem cá vem cá é meu me da aqui essa porcaria pera ai Cacau calma calma nada pega Cacau tu consegue mas é claro que eu consigo ae dá um pedacinho pra eles eles não ganharam o presente de natal eu não to nem ai quando eu tentrei abrir ninguém me ajudou e vê se bota fora essa porcaria de caixinha se não eu termino de arrebentar antes do ano novo